O Carnailha teve sua saída do campo da Vila Itiberê, arrastando muitos foliões. Entre o caminho, centenas de pessoas, fantasiadas ou não, foram se juntando ao trio elétrico, comandado pela Banda Vitória, com as mais tradicionais marchinhas. Foi um carnaval para a família insulana, que curtiam a cada momento. A concentração começou no final da tarde desta segunda-feira. A noite foi chegando e com ela o entusiasmo foi tomando conta das ruas. O alto astral também foi marcante nessa 12ª edição. Teve uma equipe de futebol americano, ou brasileiro, mas tudo bem, mostrando todo o gingado. Pierrot, baiana, médicos e outras diferentes fantasias desfilaram ou seguiram o trio. O que importa é a participação e a intenção de tornar o Carnailha ainda melhor a cada ano que passa. Estamos aí vivenciando o 12º Carnailha, o Carnaval Interno de Ias do Valadares, que a cada ano que passa supera a sua própria expectativa. Carnailha, quem tem o seu objetivo é resgatar o antigo Carnaval do Valadares. Em 2003, começamos com 25 amigos e daí por diante, alcançamos o nosso objetivo em estar hoje, em sua 12ª edição, com a participação maciça do povo de Ias do Valadares, povo de Paranaguá e de outras regiões do estado do Paraná. A 12ª edição do Carnailha saiu do campo da Vila Itiberê, percorreu as principais ruas da Ilha dos Valadares, ainda foi até a Praça Orlandino dos Santos no 7 de setembro e terminou na Praça Central, na Praça Ciro Avalém, e contou com mais de 5 mil foliões. Segundo o idealizador, a brincadeira é para todas as faixas etárias. O Carnailha é a festa da família dos Valadares, é a festa realmente que participa pai, mãe, neto, avó, então isso é que é o nosso, deixa a gente mais contente de dar sequência para mais outro ano fazer um Carnailha, o evento realmente que traz para os Valadares toda a alegria do povo de nossa cidade. E por falar da faixa etária, a dona Gleice, que é veterana, trouxe sua filhinha de um ano e nove meses, Emanuele, que estava encantada e encantando a todos que participavam da folia do Carnailha. Então, já vim no sangue, né? Aí é só curtir, se vem ela precisa ensinar. É a primeira vez que ela vem? É. E a senhora? Sérgio representou com sua fantasia o futebol americano. Para ele, o que vale é o espírito do Carnaval, em paz e com muita alegria. Olha, vale, cara, se você brincar e beber com moderação, mas é saber brincar, se divertir, só tem uma pessoa legal, o Carnailha aí, cada vez, cada ano, está evoluindo mais aí, cara, e eu espero que todos venham também compartilhar essa alegria conosco aí. E nós estamos aqui, todo ano, se Deus quiser, nos dá força e energia, cara, nós estaremos aqui para brincar com todo esse pessoal, tá bom, guri? Sérgio, é só fantasia ou sabe jogar mesmo? Olha, cara, é só fantasia, mas joga um pouquinho, mas só fantasia. Olha, cara, é só fantasia.